Música Roberto Negri para a Galeria Zagut Gabinete de Curiosidades Durante as grandes explorações e descobrimentos do século XVI e XVII surgiram os Gabinetes de Curiosidades, o quarto das maravilhas onde se colecionava uma multiplicidade de objetos raros ou estranhos fósseis, animais empalhados, novos tipos de minerais e arte Como será o futuro na exploração do espaço do universo? Daqui a 50 anos, quais seriam as curiosidades? Como seria o Gabinete de Curiosidades no ano 2071? Como seriam os museus? Vamos encontrar espécies alienígenas enjauladas? Seres humanos confinados ou embalsamados? Apresenta esta obra em técnica de colagem o cartaz cibernético Comunicação Intergaláctica Gabinete de Curiosidades 2071 onde as curiosidades serão apresentadas por robôs cibernéticos tecnológicos Seremos transportados para novas dimensões e nós, terráqueos, que seremos a curiosidade do universo Sim, nós é que seremos a curiosidade do universo Não por sermos seres com evolução vagarosa pelos processos de medo, cobiça, corrupção, egoísmo e destruição do próprio planeta Sim, seremos o centro das atenções e de curiosidade para todas as civilizações planetárias pelos nossos sentimentos, paixão, amor e criatividade Nossa arte Sim, nossa arte Alô, boa tarde Para o Cabinete de Curiosidades eu consegui esta quase múmia aqui que foi um dos meus primeiros trabalhos Ele chama o Filósofo foi feito nos anos 1973 quando eu comecei minha carreira de ceramista e eu só fazia caricaturas de holandês Esse filósofo me acompanhou a vida inteira e eu acho que o Cabinete de Curiosidades ele é o ideal Bom, aqui está o filósofo Espero que vocês gostem Até logo Eu sou a Paloma Carvalho e essa é a obra que eu fiz para a exposição Gabinete de Curiosidades da Galeria Zagut Ela se chama Pigmentos Preciosos Eu usei a tela como se fosse uma caixinha onde eu guardo as minhas cores mais valiosas Azul ultramar, verde esmeralda, púrpura e amarelo de arsênico Com essa obra eu uso as peças como pedras luminosas e transparentes Meus pigmentos preciosos que eu guardo com o maior carinho O corte, fotografia medindo 45 por 32 centímetros foi escolhida para a exposição Gabinete das Curiosidades da Galeria Zagut Foi tirada do entorno da minha casa no corte do Cantagalo onde residia em 2019 e montada, dividida ao meio unida por esse grande olho Nessa época os cortes dos editais artísticos começavam a acontecer e essa foto fazia parte de uma intervenção urbana que seria realizada no centro Não houve tempo Apresento hoje com uma curiosidade Marcia Cleio O monstro pertence ao imaginário gabinete de curiosidades do rei da Prússia Foi encontrado por seu naturalista na viagem aos sete mundos do Oriente A técnica é a aquarela Esse é o trabalho que eu resolvi enviar para a exposição Gabinete de Curiosidade E realmente ele é curioso para mim demais Porque esse oratório eu tenho há mais de 30 anos comigo me acompanhando E aos poucos eu fui acrescentando coisa nele Ele foi virando peça do ateliê da casa assim como outras peças Tem muitas coisas desse jeito guardadas aqui São realmente as curiosidades Muita gente vem, gosta, quer levar Acaba ficando comigo E eu fui acrescentando as coisas aos pouquinhos Assim como essa esculturinha Essa cabecinha pequena E hoje eu fico assim Eu sou meio que apaixonado por esse oratório Então Esse é o gabinete de curiosidade Essa é a minha parte museológica Fora o que eu guardo mesmo O que eu compro Enfim Coisas do ateliê Mas da minha vida particular Pessoal Esse trabalho é da Galeria Zagut Vai para a exposição Curiosidade Jorge Cerqueira Gabinete de Curiosidades Essa é a proposta da Zagut Para a próxima exposição E aqui estou eu Para apresentar as minhas coleções As minhas coisas Tenho máscaras de viagem Tenho xicrinhas que são da minha mãe Que muitos anos Tem mais de 50 anos Esse carrinho também tem história Esse carrinho foi da avó de uma amiga De Lumiar E esse carrinho tem mais de 100 anos Era da avó dela E ela me deu E eu fiz um laqueado preto Para combinar com a minha sala E aproveitei para botar as minhas xícaras As minhas máscaras Tenho também as minhas cinetinhas Essa daqui inclusive era da minha mãe Eu era criança Ela já usava essa cinetinha Então tenho objetos de viagem Então tenho objetos de viagem Como objetos que eu fui A França A Itália A Dubai Então todos esses objetos Têm um Assim um poder atentivo São coisas minhas Os discos todos Desde 1962 Eu não tinha 15 anos ainda Eu tenho 13 anos Que eu sempre gostei de disco de vinil Eu tinha uma do Trola grande Daquelas de botar 5 discos em cima E eu guardei esses discos E até hoje E atualmente até boto no Facebook Todo dia uma música As fotos sobrepostas Assim como os resíduos São momentos antes e após O beneficiamento de pedras ornamentais O relógio avisa que o tempo acabou A natureza se transformou Assim como a preposição Estabelece uma relação entre eles Após Vânia Pena C Objetos comuns Se tornam incomuns Quando saem dos seus habitats No cotidiano Quebrados ou amassados Esses objetos descartados Sempre me interessaram Eu os guardo no meu museu Eles têm história E quando os cubro Com material estranho Me sugerem a passagem do tempo E deixam também De ser objetos familiares Quebrados ou amassados Obrigado por assistir. 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 O meu trabalho é uma exaltação a esses sábios e resistentes povos. Eu sou Carmen Giovanni. Colectio Ineptias, coleção de absurdos. Ano 2021, num país que tem nome de árvore. Técnica mista sobre placa de papel machê. Para exposição Gabinete das Curiosidades da Galeria Zagú. Técnica mista sobre placa de papel machê. 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 Técnica mista sobre placa de papel machê.